Olá, amigos! Demóclis Rocha aqui, professor de matemática e apaixonado pela língua inglesa, estudante de inglês sempre. Eu costumo dizer que uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi começar a estudar inglês. Hoje, amigos, vamos falar um pouco sobre a música Someone Like You, da Adele. Os meus amigos, os meus alunos aqui em Fortaleza, eles sabem que essa é uma música que eu adoro, porque eu sempre coloco essa música para tocar no início das nossas aulas, quando eu estou ali preparando os meus materiais, começando a fazer anotações no quadro. Eu coloco essa música para rolar, enquanto o pessoal vai copiando, eles vão tendo a oportunidade de ouvir essa linda música da Adele. A Adele, ela canta com um sotaque de inglês americano, mas ela é uma cantora britânica. Eu acho isso muito interessante. Quando você escuta a Adele conversando, você percebe que o inglês dela é muito diferente do inglês americano. Isso é sensacional. Aí você vê, quando ela vai cantar, ela canta com um sotaque americano. Eu acho isso muito interessante. Então, vamos começar, vamos fazer uma análise da letra dessa música. Lembrando que eu sou um estudante de inglês. Eu posso cometer erros aqui. Se você perceber algum erro, por favor, deixe um comentário aí, fazendo a correção. Bom, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Eu espero que você possa aprender junto comigo. Estamos aqui juntos aprendendo inglês, ok? Então, a primeira linha da letra da música diz I heard that you're settled down. Bom, então vamos fazer uma análise aqui dessa sentença, né? A primeira palavra aqui é I. É um pronome, né? Esse I significa eu. Heard. É uma conjugação do verbo hear. Hear significa ouvir. Hear significa ouvir. Então, I heard é eu ouvi. Porque nessa conjugação aqui é no passado. Então, eu ouvi. That you're settled down. Bom, that significa que. Então, eu ouvi que. Your. Your é uma contração. Significa, na verdade, you are. You significa você. You are, né? O verbo to be aqui tem o sentido de ser, de estar. Então, aqui no caso, mais especificamente de ser, né? Você está o quê? Você está settled down. O que significa estar settled down? Significa que você já está, digamos assim, encaminhado na vida no sentido de relacionamento. Você já está namorando, ou casou, ou está sossegado, né? Porque você, por exemplo, você não está indo para a balada atrás de um romance. Não, você já sossegou. Você encontrou alguém para você. Você está settled down, ok? Então, como é que a gente escreveria isso em português? Eu ouvi falar, digamos assim, que você está, digamos, casado. Vamos ver como é que o pessoal está colocando isso na internet, né? De acordo com uma tradução que eu vi aqui, no vagalume, eles colocaram, eu ouvi dizer que você está estabilizado. Então, essa é uma complicação de você traduzir as coisas, né? Porque tem expressões que não ficam muito bem traduzidas assim para o português, né? Aí você tem que entender que o importante é você captar a ideia. Então, I heard that you're settled down. Eu diria, eu ouvi falar, né? Eu acho que ouvi falar, ou eu ouvi dizer, é uma boa maneira de expressar o que essa frase quer dizer, tá? Então, eu ouvi dizer que você está settled down. Você está... Eu vou dizer que você... Eu acho que fica bom assim. Eu ouvi dizer que você está em um relacionamento sério. Então, quando você está settled down, você está sossegado ali. Você não está em busca de novos romances. Você encontrou alguém para você. Você está em um relacionamento sério. Eu acho que fica bem traduzido assim. I heard that you're settled down. Eu ouvi dizer que você agora está em um relacionamento sério. Você sossegou. Você encontrou alguém para você. Bom, aí qual é a próxima linha, né? That you found a girl and you're married now. Bom, esse that, como a gente já explicou, significa que, né? You significa você. Found. Found é o passado do verbo find, que significa encontrar. O verbo find significa encontrar. Então, that you found a girl, que você encontrou, a girl, uma garota. And you're married now. And significa ir. You're. Você está ou é? No caso, você está, né? Então, and you're. And você está married. To be married significa casar-se, né? Estar casado, na verdade. Então, você está casado agora. Now significa agora. Então, como é que é a famosa frase, a famosa pergunta, né? Que as pessoas fazem, né? Quando querem casar com alguém. Will you marry me? Você quer se casar comigo? Pedir alguém em casamento é to propose to someone. Ok. That you found a girl and you're married now. Que você encontrou uma garota e você está casado agora. Então, o eu lírico da canção, né? Eu imagino que seja uma mulher que está encontrando um antigo amor dela, né? Eu ouvi dizer que você está em um relacionamento sério. Que você encontrou uma garota e você está casado agora. Então, ela está conversando ali, né? Com alguém que, aparentemente, foi um grande amor na vida dela. Vamos para a próxima linha. I heard that your dreams came true. Eu ouvi dizer que seus sonhos se realizaram. I heard that. Eu, I heard, eu ouvi. Mas, eu acho que fica melhor eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer. É assim que a gente falaria em português, eu imagino. Eu ouvi dizer que, o that significa que. Your significa seus. Ou seu, né? No caso, seus, no plural aqui. Porque são dreams, né? Sonhos. Que seus sonhos came true, se realizaram. Ok? Queima é o passado de come. Então, esses sonhos, a gente diz em português que os sonhos se realizam, né? Então, eu ouvi dizer que seus sonhos se realizaram. I heard that you're settled down. That you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Eu ouvi dizer que você está em um relacionamento sério. Que você encontrou uma garota. Ou alguém, né? E você está casado agora. Eu ouvi dizer que seus sonhos se realizaram. Bom, amigos, eu tenho que encerrar. Porque agora eu vou ter que sair para trabalhar. Dar aula de matemática. Eu sou professor de matemática, né? E estudante de inglês. Eu vou ter que sair agora para atender uma pessoa. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Mas, se você gostou, deixa o seu like. Se você tem algum comentário, alguma correção, fique à vontade. Deixe um comentário aí. Se você curtiu, como sempre. Eu já peço assim no canal de matemática, né? Se você curtiu, deixa aí um comentário com carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 E aí